Seja bem-vindo ao nosso curso Paletada do Zero Vou fazer sem a velocidade que a gente acabou de aprender no curso Não vamos acelerar Na hora de baixo, eu vou só passar pra você o macete pra fazer a troca Vamos chamar ele de shape, tá? Esse é o Dó maior O segundo é o Lá com sétima Qual que é o macete aqui, ó? Você vai tirar o dedo 1 Vai subir o dedo 3 pra próxima corda E vai colocar o dedinho na corda 1 Ué, onde é a cor de cavaquinho? É, pô, mas antes a gente tem que entender sobre ritmo 4 1 2 3 4 Tô de bola Esse é o primeiro sol, hein? Bora pra próxima aula? Então bora de aula Tchau Tchau